Dia 12 de julho de 2016, este tem a minha assinatura, para dar-vos todos a garantia de que sou eu. Na adolescência é que se aprende o que é a verdade. Se desde criança os pais começassem a ensinar, o mundo estaria bem diferente. E não como está. Em primeiro lugar, onde está a educação religiosa? Em segundo, onde está a decência desses pais que não ligam mais para ver os seus filhos no caminho que vem até a mim? Em terceiro lugar, parece que eu, Jesus, já não existo nos olhos dessas pessoas que só vêm pensando no futuro. Já se foi. O presente está para chegar a qualquer momento. Basta só ler estas mensagens. Sou eu que antes de minha segunda vinda, aqui já estou, em espírito, todos os dias, conversando com este meu enviado, Antecipando a minha presença. Olhe que nunca foi visto. O que muitos estão vendo. Que o filho do homem está para chegar a qualquer momento. Abram os seus olhos, não deixem que nenhum desses falsos pastores venha enganá-los. Não se diz, mas antes um pássaro na mão do que dez voando, Esses em que vocês vêm acreditando, não sou eu, vosso Salvador. Desde o momento em que estejam comigo, não precisam mais se preocupar com as coisas do mundo, Sendo eu, dando o testemunho aqui todos os dias. O que mais querem de mim? Eu sou o que sou. Como foi com os outros grandes profetas e os meus apóstolos. E agora com este que tem a minha assinatura. Para dar-vos toda a garantia de que sou eu, vosso Deus. Vejo que nenhum outro teve esta graça, como este está tendo. Ou mesmo assim ainda estáis em dúvida. Isso se chama perca de fé. E quando se perde, então não tem mais como te perdoar as ofensas que vêm me fazendo. Só porque este é um simples homem, tu não acreditas? E como é que acreditas nos sacerdotes que vêm me traindo? É por isso que na tua cabeça não passam essas escritas. Um livro tão sagrado como a Bíblia. Mas não és um filho ou uma filha que vem me obedecendo. Por tão pouco que resta, não podes ouvir os meus apelos. Jesus de misericórdia e Papa Pedro II. Eu acho que não precisava a gente estar explicando todo dia, todo dia, a presença de Cristo junto de nós. Qual é a maior certeza? É eu ou a mensagem? É a mensagem. Porque se fosse eu, como é que eu ia ensinar tudo isso que já escrevi? Não tem, não tem cabimento. Mas por que que fica a pessoa pensando, mas mesmo eu não acredito. Ele não tem capacidade para ser Papa, ele não tem capacidade de nada. Mas então pede àqueles que estão lá para escrever um livro como eu escrevi. Se é que eu não tenho capacidade, eu não escreveria o livro? Se Deus confiou na minha mão até a sua assinatura, que nenhum no mundo, nenhum teve. E quem é que fez o homem? Não. A própria natureza. E a natureza quem foi que fez? Deus. E através do pé de árvore, eu dou-te a minha assinatura, meu filho. Porque tudo que estás fazendo, é eu que estou na frente, para que o povo saiba que a hora está chegando. Mas, a gente lamenta, não de vocês, do que estão lendo o livro. A gente lamenta, porque você vê que dentro da igreja aqui não tem, a não ser os meus filhos, que estão aqui dentro, meus irmãos, meus sobrinhos, da Aladir é a mesma coisa, meu cunhado, minhas cunhadas. Não aceita. Isso é que é triste, isso é perca de fé. Porque se fosse eu, a pessoa, antes de ser chamado, eles têm razão. Mas não, desde o momento que Jesus chamou eu, eu estou cumprindo os 43 anos, os 44 anos. Eu acho que era na hora de se acordar, não é? Não, algum mistério deve ter. Esse homem não era assim, como é que agora está? Então, eu sou o único no mundo que Jesus passou, Deus passou o seu nome para mim, para garantir que sou eu mesmo. Agora, pergunte um daquele lá de Roma, qualquer um daqueles. Eles não têm garantia nenhuma. Eles estão fazendo, mas é de outra forma. E eu dou testemunho, porque desde o momento que eu fui chamado, sempre nas minhas preces eu sou ouvido. Sempre nas minhas preces. Então, algum mistério grande deve ter. E aqui Jesus está falando. Só porque sou pequenininho, não quer acreditar? Isso chama-se perca de fé. Porque se eu estivesse trabalhando para o lado do mal, algum podia ter razão. Eu estou trabalhando só para o lado do bem, 44 anos. deixar tudo, tudo, tudo que eu fazia, deixei, abandonei para servir a um só Deus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maí e José. Bom dia.